Quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde recebe uma carta para avaliar o atendimento e os serviços prestados pelo SUS, um instrumento para melhorar a qualidade dos hospitais da rede pública do país. Quem tem os detalhes ao vivo é repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Essa forma de avaliação do atendimento existe desde 2011 e só no primeiro semestre deste ano, mais de 4 milhões de correspondências foram enviadas aos usuários do SUS. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Kelly Arruda, que é do Ministério da Saúde. Boa noite, coordenadora. Fala para a gente quais são os resultados alcançados até agora pela carta SUS. Bom, dentre vários resultados, a gente tem trabalhado numa gestão compartilhada, auditoria junto com a ouvidoria na perspectiva de trabalhar a avaliação do Sistema Único de Saúde. E a gente hoje tem aproximadamente 20% já de retorno desses 4 milhões de cartas. Os cidadãos avaliando todo o sistema, a partir das AIHs, que são as internações hospitalares, no Sistema Único de Saúde. Quem recebe essa carta, responde a que tipo de pergunta? São inúmeras perguntas, perguntas objetivas, com foco na avaliação. Então, uma das perguntas é sobre a equipe do atendimento médico, o primeiro atendimento, a equipe de enfermagem, a assistência que foi prestada pelo hospital, a infraestrutura, e tudo aquilo que, principalmente se o cidadão indicaria aquele hospital para um familiar, um parente, um amigo, enfim, então ele avalia objetivamente nesse aspecto. Porém, um outro elemento importante é que, para além disso, a carta SUS dissemina a informação, porque nela vem contido também informações sobre dengue, sobre a questão da rede cegonha, para as mães, então, assim, cada carta vai com uma informação disseminada também para o cidadão conhecer um pouco mais das outras ações que o Ministério da Saúde desenvolve. Então, uma das coisas que também vale destacar da carta é que ela informa para o cidadão quanto que o Sistema Único paga pela internação que ele teve. Então, a partir disso, o cidadão, se sofrer algum tipo de cobrança indevida por parte do sistema ou por parte de alguma equipe médica, ele pode denunciar dentro do portal da ouvidoria, que é o Sistema Ouvidor SUS, e no 136, que também é uma outra alternativa para ele poder entrar em contato com a ouvidoria. O Ministério da Saúde está fazendo outras auditorias, já com essas reclamações das pessoas que receberam a carta? Exato. Recentemente foi feita uma auditoria no Rio de Janeiro, onde se identificou, no município de São Gonçalo, uma clínica, e ela já de imediato foi descredenciada do sistema, porque nós obtivemos inúmeras denúncias, né, focadas exatamente na cobrança indevida, principalmente, e na informação fornecida de forma também equivocada por parte da clínica, de que, por exemplo, mulheres que fizeram parto, foram informadas que fizeram parto não foi normal, foi cesárea, então, nesse aspecto, a gente teve muita demanda e aí auditou e fez a checagem e a clínica foi descredenciada. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada, Patrícia. Obrigada.